Boa noite, Brasil! New England e Palmeiras, ao vivo! Foxborough Stadium, na cidade de Foxborough. Uma cidade que fica ao norte de Nova York. Palmeiras, amistoso internacional, enfrentando o New England Revolution. E a Record mostra ao vivo pra você. Você já tem aí as imagens do Brasil, horário de Brasília, 8 horas 29 minutos, 7h29 em Foxborough. A Record mostra ao vivo pra você. Curta e que será percorrida num tempo rápido, ou se é uma distância longa e que vai demorar algum tempo pra que essa distância seja alcançada e com resultados positivos. Porque é importante... Aí tá aí o... O time do New England, olha essa foto dos dois times juntos aí, é bacana, hein? É, prova que os dois times estão com a cabeça voltada pra um simples amistoso. O que eu... O Pimental! O Pimental! Vai jogar Pimental, Rock Jr., Kleber, Jr., vão Baiano pela esquerda. Aí a defesa palmeira, esse meio de campo, o Galeano, o Amaral, o Marquinhos e Alex. Começa com Alex, a via. Eu falei pelo telefone com o pessoal do Palmeiras lá em Foxborough, mas parece que o Luiz Felipe preferiu segurar um pouco. Alex Lallas, o grande zagueiro americano, o Kleber, o grande zagueiro brasileiro. Aí o confronto do Lallas e o Klebão. O Klebão é mais alto, um pouco mais pesado, mesma idade. São grandes estrelas, o Lallas na seleção americana e o Kleber, sem dúvida, um dos melhores zagueiros do Brasil. É, e como eu dizia, mesmo que haja essa cordialidade dos dois lados, na prática você pode ter certeza que o jogo vai ser duro. Porque são profissionais que querem o mesmo objetivo, que é a vitória. E eu não acredito que esse time do Revolution seja um time que vá para a campo enfrentando uma equipe brasileira e que pense em perder o jogo ou admite uma derrota. Eu tenho certeza que o Ligue 1 do Revolution terá, terá aí como objetivo, ganhar de um time de ponta, que é o time de ponta. O Donato Atarecido da Vila Esperança de São Paulo está vendo aí o Luiz Felipe Scolari, um dos melhores técnicos do futebol brasileiro. Está vendo já o Zimmerman Boulos, o árbitro. Você vê que os árbitros, o principal e os assistentes, com o uniforme vermelho. O time do New England tem dois craques argentinos, o Esferdão, Brasil e Estados Unidos. New England, Palmeiras, ao vivo para você. Já está valendo, a bola está rolando no Foxborough. Para você na recorde. Olha esse arco-íris para o... Olha aí, pode ser, pode ser, entra, entra, gol! Gol do Palmeiras! Euler corre para a alegria. Euler, um abraço. Euler, um a zero. Aos 25 do segundo tempo, numa vacilada, o goleirão não acreditou. Euler corre para a alegria, beleza. Beleza, Euler. Olha a torcida Palmeiras. Veja só, no lançamento, na vacilada, repete, Euler. Não tem zagueiro, não tem goleiro. Tem Euler, o Palmeiras tem um a zero, Mário. É mais ou menos a jogada cantada por todos nós aqui, por nós. E que aconteceria fatalmente no segundo tempo. E que redundaria no gol do Palmeiras. O Zinho, que entrou com a missão de acionar o jogador Euler em velocidade.